Foda-se, ganda panela Tá uma coisa esperta, tá? Caguei-me toda, caguei-me toda Estava aflita E caguei-me toda, caguei-me toda Deve que ser, caguei-me toda Numa fila dentro do carro não me aguentei Eu que dá quando jantas em dano Numa fila dentro do carro não me aguentei Caguei-me toda, caguei-me toda É o que dá quando jantas, indiano Indiano, comi picante e deu merda Parada na segunda circular Por favor, só quero cagar Já não me aguento Caguei-me toda É cagão Caguei-me toda Estava aflita E caguei-me toda Caguei-me toda Boa tarde Deve que ser Caguei-me toda Anda cá, anda que te foda Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto